A gente continua falando de reeleição para a gente sempre avançar nesses dados que são liberados pelo TSE e que a gente sempre de alguma maneira ali pensando como que é melhor compartilhar com vocês, vai mastigando todas essas informações. Agora a gente continua ainda falando de reeleição com o Everton Souza, que ele vai trazer um recorte bem interessante sobre esse levantamento para a gente poder saber quais são os estados com a maior proporção de políticos em busca de mais um mandato, de seguirem ali em suas cadeiras. Everton, bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Uma ótima noite para você, para o Evandro, para todo mundo acompanhando a gente aqui no Expresso. É super importante a gente pegar esses vários recortes que são oferecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, a agência CNN faz esses recortes todinhos e aí traz esses dados para os eleitores. Então nós temos aqui mais de 28 mil candidatos em todo o país e 1.324 exatamente estão tentando a reeleição. Aí, como você pediu, citando por estados. Quais são os estados que mais têm concorrentes aí à reeleição? Bahia e Minas Gerais. E aí a gente tem os números aqui. Bahia, por exemplo, com 4,95% de 1.654, isso corresponde a 82 candidatos. Minas Gerais com 4,77% de 2.334 candidatos, que corresponde a 121. Na sequência vem Paraná, com 4,41% de 1.564 candidatos, que corresponde a 69. São Paulo vem em quarto lugar, 4,18% do total de 3.610 candidatos, 151. E logo depois o Rio de Janeiro, na quinta posição, com 3,24% de 2.741 candidatos, o que corresponde a 89. A gente lembra aqui que o maior número de candidatos à reeleição é para os governos dos estados. Então, 20 dos 27 candidatos aí estão concorrendo à reeleição. Eu volto com vocês, Evandro, Elisa. Obrigada, Everton. E vão fazer de tudo nessa semana, que continuam as campanhas, não é, Evandro Cine? Segunda semana de campanha e agora com a crédito da televisão, que tem uma abrangência danada na vida do brasileiro.